Cortei minhas citronelas aí, agora eu vou colocar nos balais depois, tá guardado. Improvisei aqui uma, não sei se vai dar pra ver no vídeo, uma tela de alambrado que eu tinha aqui pra proteger minha muda de IP, pras galinhas não comerem, aqui eu já coloquei as polonesas. E aí hoje eu trouxe pra cá, pra cá e pro galinheiro das caipiras, todas as bramas e as outras caipiras que estavam lá, juntos. Vou soltar elas porque eu tava armando o maior chuvão, aí eu prendi, mas agora eu acho que já deu um, deu uma estiada, pra eu deixá-las, ó, as lendas tão meio assustadas, mas tá todo mundo aqui junto. Por enquanto o galo brama não arrumou confusão com o frango, com esse frango branco aí não. Espero que não briguem pra eles poderem ficar os dois aqui juntos. Agora, com a vinda das outras galinhas, ele já deu até, ele já até encorpou mais assim de galo, porque ele tava todo frangão, as galinhas ainda batem nele, mas as novatas ele já tá dando uma, uma investida nelas. Então, eu trouxe as de ovo azul pra cá também. Aos pouquinhos elas vão se acostumando. Trouxe as franguinhas, só deixei lá os frisados mesmo. E aí eu não trouxe pra cá as duas franguinhas brama perdiz, as três franguinhas caipiras de ovo azul que são na mesma idade delas e a galinha pescoço pelado que brigou da outra vez e deu uma confusão, deixei lá mais um pouco, esperar ela se recuperar melhor. Vamos ver se elas vão se acostumando.